Consegui a suculenta rabo de macaco. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje eu vou mostrar as novas plantas que chegaram no meu cultivo, inclusive a rabo de macaco. Eu tinha tanto desejo de ter uma planta rabo de macaco, essa suculenta maravilhosa. Mas toda vez que eu vou comprar, às vezes eu fico meio com dó de dar um dinheiro naquela muda e dessa vez eu achei por um preço muito bom. E acabei comprando a minha rabo de macaco. Então eu estou muito contente porque agora eu tenho mais ela na minha coleção e mais algumas, comprei também algumas outras plantinhas. Fiz uma comprinha de suculentas e veio um rabo de macaco bem formadinho já do jeito que eu queria. Então, agora eu vou mostrar o meu rabo de macaco. Aqui está ele, olha só como ele é lindo. Olha só. E ele está pendurado aqui num tronco, num galho de árvore, pegando o sol da manhã. Eu acredito que ele vai se dar bem aqui. E está cheio de mudinhas pequenas. Então, essa é a suculenta rabo de macaco. Eu tinha muita vontade de adquirir uma, né? E passando ontem em um garden da cidade, eu acabei encontrando esse rabo de macaco. E foi um preço bom e acabei comprando ele. Eu tinha muita vontade de ter um cacto rabo de macaco. E esse é um cacto suculento. Ela é uma das espécies de cacto. Então, da maioria dos cactos, uma das únicas que crescem pendente é o rabo de macaco. Tem também alguns outros cactos que são pendentes, mas o rabo de macaco está entre elas como a principal. Ela é um cacto suculento. Por isso, ela tem a forma pendente, né? Então, a gente chama, às vezes, de suculenta rabo de macaco. Mas, na verdade, ela é um cacto, né? Então, ela é originária da Bolívia. E ela tem esse formato pendente, né? Então, eu gostei bastante desse vaso aqui, dessa cuia. É uma cuia, eu acredito que é uma cuia 18, eu acho. E está bem formado. Tem bastante mudinhas. Fiquei muito feliz. Junto com essa também, eu adquiri outras mudinhas também, que a gente vai estar vendo agora. Vamos conferir o vídeo. E eu vou estar mostrando as outras suculentas e outras plantinhas que eu comprei ontem também. Que eu fiquei muito contente. Mas, o primordial é esse lindo rabo de macaco que eu consegui comprar. Vamos lá, prosseguindo com o vídeo, então. Agora, nós vamos ver as outras plantinhas. Também veio esse cenésio azul. Que também é muito lindo. Três mudas grandes, eles estão num pote 11. Está bem formado. Veio também esse aionio. Que eu esqueci aionio. Qual aionio que é, agora. Mas, também, fiquei feliz com essa compra. Porque eu já tenho aionio kiwi. Tenho essa. Essa daqui, eu não consegui achar a identificação. São duas. Uma verde e outra mais variegata. Da mesma espécie. Que é essa daqui, agora, né? Aí, mas eu não consegui a identificação. Parece ser, também, um cenésio. De outra espécie. Mas, eu não consegui a identificação dele. Aqui, também, veio essas. Aqui, que também, eu não sei o nome. Mas, eu gosto muito. Ela não é uma suculenta. É uma planta mais seca. Mais áspera. Mas, ela forma um lindo arranjo, também, né? E, eu vou fazer um arranjo dela. É, bem bonito. E, depois, eu vou estar fazendo um vídeo. Montando o arranjo dessa lindeza aqui. Também, comprei essa peperômia. Peperômia pileia. Peperômia, dizem que é uma planta que gosta de sombra. E, que ela forma com muita facilidade. Mas, é a primeira vez que eu adquiro essa planta. Eu não sei informar sobre ela. Então, é isso. A minha felicidade em conseguir comprar o rabo de macaco. Um abraço.